Você já baixou a nova edição da série Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2023? Este ano, o CIS apresenta uma pesquisa domiciliar feita com 1.983 brasileiros sobre o consumo de álcool, realizada em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. A pesquisa mostrou que a menor porcentagem de abstemios, isto é, de pessoas que não bebem, ocorre entre os mais jovens, de 18 a 24 anos. Porém, a faixa etária de 25 a 34 anos é a que concentra a maior porcentagem de consumidores moderados e abusivos. Dentre os consumidores moderados e abusivos, 31% possuem ensino superior completo e, em geral, maior escolaridade do que os abstemios. A maior parte dos que praticam consumo abusivo o fazem uma vez por mês ou menos. A pesquisa também mostrou que 75% dos consumidores abusivos acreditam que consomem de forma moderada e apenas 13% reconhecem que bebem muito e que precisam mudar. A religião também se mostrou importante nesse cenário. Os evangélicos são os que possuem maior porcentagem de abstenção e tanto eles como os católicos praticam menos o consumo abusivo em comparação com aqueles que não praticam nenhuma religião. Baixe o Panorama 2023 para saber mais. É gratuito! Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.